Olá, eu sou a Caroline Bertuolo, sou arquiteta e diretora da Construtora União de Votuporanga. Hoje estamos aqui realizando mais um sonho de uma família, mais uma entrega de uma casa. Eu queria mostrar pra você um pouquinho desse projeto. Vem conferir! Transcrição e Legendas por QTSS Transcrição e Legendas por QTSS